E aí galerinha, beleza? Pra quem que não me conhece, sou o Marcelo Shimada E começando mais um vídeo pra vocês Como vocês viram no título do vídeo Vão fazer ex-soba, rapaziada, vamo lá! E aí rapaziada, bom, hoje em pensando Como vocês viram aí no título do vídeo Que eu falei anteriormente Hoje vamo fazer ex-soba, rapaziada Vamo fazer ex-soba, hoje comprei Um macarrãozinho Que é próprio ex-soba Beleza? Esse Compramos Moyash Que é broto de feijão Uma carninha de porco E Um Sugar E pra acompanhar, comprei o meu gyoza Para o vídeo Pra acompanhar o ex-soba E ó galera, aí o soço Muitas pessoas podem usar Shoyo Ou pode usar É o próprio soço do ex-soba Mas Essa bolsinha aqui Eu vou abrir pra vocês verem É... Essa bolsinha aqui Já vem o soço do ex-soba, rapaziada Ó Pode ver, ó Esse aqui é o soço do ex-soba, beleza? É... São três bolsinhas Um Butch face Vocês aí, ó São o próprio ex-soba mesmo Beleza? E são três bolsinhas Vou fazer... Vou fazer pouco porque é só pra mim Porque não tem ninguém em casa, beleza? É... O ex-soba Vou acompanhar com um ovo frito em cima E também Gyoza Frito Beleza? É... Não, esse aqui é pra temperar Pra temperar A comida, hein, rapaziada? Tomando água de coco aqui Tá bom? Tomando água de coco Mas esse aqui é pra temperar a comida Beleza? É isso aí, galera E vou usar o sal O sal O sal que eu comprei aqui, ó Salzinho aqui Vem tudo, cara Vem tudo, tudo mesmo Vem tudo... Acho que vem olégano Vem pimenta do reino Sal do Himalaia Muitas coisas, rapaziada Espero que vocês gostem do vídeo E sigam a gente Vamos dar um... Vamos fazer rapidinho Um take bem rapidinho Até eu ficar pronto Depois eu te vou servir no prato Depois a gente vai mandar pra dentro Beleza? Aí eu filmo pra vocês Falou, rapaziada Fui! Fui! E aí, rapaziada Tá pronto o ex-sova Vocês vêm, ó Ó, ó as delícias, ó Ó Olha, rapaziada Agora Tiramos ele E daqui a pouco A gente volta aí E daqui a pouco a gente volta aí Pra servir no prato, rapaziada Ó Ó como ficou Tá vendo? É somente broto de feijão Broto de feijão É... É... O macarrão do ex-sova Uma carninha de porco É... Salzinho Pra temperar a carne O soço do ex-sova Pode ser shoyu Pode ser também O soço O próprio soço do ex-sova E aí É só preparar o prato, rapaziada Vou fazer pra vocês o seguinte Daqui a pouco eu volto Vou fritar o gyoza E vou fazer no prato Vou mostrar pra vocês Beleza? Falou, rapaziada Se cuidam aí, hein Daqui a pouco a gente tá voltando aí De novo com Com essa delícia De novo com Vamos lá. Bom, rapaziada, bom, já tá pronto o prato Ó, pra vocês verem, ó Esse daqui que eu coloquei agora aqui É maionese a japonesa, rapaziada Só esse tipo de maionese, tá ligado? E esse aqui é o gyoza Ah, pera aí O gyoza precisa de shoyu, rapaziada Deixa eu pegar o shoyu ali Ó, agora tá completo Já vem o shoyuzinho com o gyoza aqui Gyoza na verdade é parecido um pastelzinho, rapaziada, ó Dentro tem carne, tem... Um dia eu vou fazer gyoza pra vocês verem Se vocês comentarem aí embaixo aí Então vou fazer um gyozazinho pra nós aí A gente joga assim, ó Joga em cima É isso aí E... O gyoza na verdade é parecido um pastelzinho E esse pastelzinho tem carne, tem brócolis Brócolis não é... É... Repolho dentro, né? Repolho É uma comida bem japonesa Bom, hoje eu vou comer de hash Vamos provar se tá bom Vamos provar se tá bom Primeiro um... Hum... Gyoza, ó Gyoza, ó Pra vocês verem, ó Bem tostadinho Hum... Muito bom Bom, o tema é yakisoba, rapaziada E esse vermelhinho, ó É aquele pacotinho que eu mostrei pra vocês lá, vermelho Ele é shoga Shoga é gengibre temperado com vinagre, véi Muito bom, ó Muito bom Você vê o yakisoba? Aqui no Japão sempre o yakisoba tem ovo Ovo Carne Hum... Tá provado, rapaziada Aquele que quiser fazer, fazem Porque o bagulho é muito bom demais Beleza? Aquele que não são inscritos no meu canal Se inscreve aí no meu canal Não esquece de deixar o joinha Pra fortalecer nosso canal E... Acionar o sininho de notificações Pra vocês não perder o próximo vídeo Se vocês querem um vídeo novo Que eu faça um vídeo novo pra vocês Comenta aí embaixo, rapaz Hum... Comenta mesmo Ó, Marcelo Eu quero que você faça aquilo Marcelo, mostra tal, aquilo Tudo sobre o Japão, rapaziada A gente vai lá e mostra pra vocês Beleza? E... Eu agradeço pra caralho aqueles que Que estão me seguindo Me apoiando bastante E é... Eu aí, rapaziada Estou tentando ser um youtuber na vida E é isso daí Hoje foi yakisoba Esse dia foi... O que eu fiz? Essa semana passada foi tanta coisa Que eu fiz É foda Ah, da bolacha, né? Foi da bolacha O último que saiu E... Agora... E é que sou, rapaz Muito louco Provam pra vocês verem E fazem Pra sua família Pra quem tem família Faz o que vocês quiserem Beleza? Fica com Deus vocês Tudo do outro ladinho da telinha E... Forte abraço pra todo mundo Estamos juntos É nóis, rapaziada Falou! Fica com własum Fica com Fica com Fica com Fica com